Eu me cansei de ficar sozinha, eu quero algo mais real Vou expor como me sinto afinal Real Fica ligadinha, vou ser feliz querendo ou não Ouça a batida e a idade, acordo com o ritmo do seu coração Atenção, não vai perder a surpresa que virá Pra trás e com o que era real Não se adiante mais, pense em tudo Não pode seguir o ritmo sem ir Siga o meu caminho Vem comigo e vai entender Você se acha demais, eu cansei da tua cara Tenho coisa melhor aqui Vem cantar comigo, eu te ensino Sobe nesse parragar então Quero melhorar seu dia, canto então Não tem nada errado aqui, só emoção Tudo está em meu controle, a utopia E é tudo demais Se nem me derrubar seu trabalho, eu venho pra ver Tá, o milagre vai para a ave sem tentar Se tudo é possível e eu não tô pedindo de mais Quero saber do seu coração, como é que tá lá no fundo Nada em troca, eu vou pedir, fique aqui ou então surtar Não prefere ficar só de boa, só de lançar, tchau Livre assim, isso é tão legal, eu e você Ninguém pra nos reprimir, sei que vai ser divertir Agora posso fazer de você apenas um bobo da corte Não, não vá, por favor, não vai escapar, vai escapar Pegue o microfone, não vai querer saltar mais Você se acha demais, eu cansei da tua cara Tem coisa melhor aqui, vem cantar comigo Eu te ensino, só vim nesse foco agora então Quero melhorar seu dia, canto então Não vim aterrar daqui, só emoção Tudo está em meu controle, a utopia, tudo de lá Se demorou para chegar, mas eu venho pra ficar Só milagres e ninguém vai parar, nem se trocar Tudo é possível e eu não tô pedindo demais A salvação brilhar, ninguém aguenta mais Ser ignorado já não dá Canção de pedir, alguém pra nos ouvir Já chega! Volta a mim, nem tem nada Você aqui, ninguém é capaz de me pedir Não há mais volta daqui, eu entro de sempre, vou cantar Essa batida é tão boa, embaça o sentido de verse Baixa o teclão de guitarra, toca o pé pra magia Agora é pra gritar Grite, é pra gritar A litora não precisa, seja o farol a falar Não é marionete, pra cima nem pode Deixa que essa canção te liberte Só precisa ouvir o som da minha voz Não é marionete, não é marionete, não é marionete 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 Obrigado.